Se completar vai ser top demais, completou, completou, olha esse forre, qual que era a minha meta, qual eu falei pra vocês que era a minha meta? Boa família, hoje é dia de forre no Fortune Tiger, no jogo do tigrinho, faça exatamente a estratégia que eu passar aqui pra vocês, tá galera, é um cobi e cola, mas não demora pra fazer, porque a casa pode identificar esse bug e corrigir logo, e pode ser que se você ver esse vídeo agora e deixar pra fazer depois, o bug não esteja mais funcionando, então pra gente ter uma assertividade maior, faça assim que você vê o vídeo, tá galera? Eu indico também que você faça sua banca colocando de 50 a 100, pra gente ter uma assertividade maior, lembrando que jogos são entretenimento, então só coloca dinheiro que não for comprometido nas plataformas, tá galera? O que eu faço aqui é jogar profissionalmente, o que mais leva as pessoas a quebrarem a banca é o controle emocional, eu coloco metas diárias pra eu sair da plataforma assim que eu bater a meta, eu também coloco uma meta de quanto eu posso perder no dia, então é tudo muito bem calculado, não tentem fazer de qualquer jeito. Eu tô nesse mercado há um tempo já, então tudo que eu passo aqui pra vocês são a minha experiência como jogadora. Galera, lembrando, a plataforma é nova e a plataforma nova sempre forra muito, mas essa que eu tô indicando aqui pra vocês tá diferenciada, galera, olha essa plataforma, tá top demais. Vou passar uma estratégia aqui, coisa simples, muito fácil, mas você precisa fazer exatamente como eu falar, é o passo a passo. Gente, não gosto de começar com bet mínima, todo mundo já tá cansado de saber. Por que eu não gosto de começar com bet mínima? Porque quando a plataforma é boa, ela vai forrar pra você, nem que seja qualquer coisa, logo nas primeiras estratégias, tá? Então esse forre vai ajudar muito pra gente aumentar a nossa bet e fazer a nossa meta. Então vambora? Vou colocar aqui uma bet, vou colocar uma bet de 4 reais aqui, tá? Presta atenção numa coisa que eu vou falar pra vocês, 90% das pessoas que quebram a banca, elas não colocam metas diárias, tá? E se eu não tirar esse valor, eu vou parar com o valor que eu comecei. Gente, isso é muito importante, gerenciamento de banca é tudo, então façam isso, tenham planilha, façam do jeito que você achar melhor. Faça um grupo e deixa só você mesmo, pra você tá colocando uma planilha ali, tá colocando um gerenciamento, a hora de parar, qual a porcentagem que você quer atingir, então é basicamente isso. Mas vamos lá, porque a intenção desse vídeo hoje é falar sobre a plataforma. E galera, a plataforma é 80% da estratégia, tá bom? Se a casa tiver ruim, não adianta a gente desenvolver. Eu já quebrei muita banca tentando validar a estratégia em casa ruim, em casa golpista, casa que não paga nada. Mas essa plataforma tá diferenciada, então você acessa aqui no primeiro comentário, porque é uma das mais tops onde eu já forrei muito no tigre. Vambora? Coloquei bet de 4 reais, vou ativar e desativar o turbo. E logo após, eu vou colocar 30 rodadas automáticas e vou brecar na décima rodada. Mas antes disso, vocês vão ver, olha essa plataforma, ela tá top demais. Ela já vai forrar pra gente, ó, bora, bora. Vou ativar o turbo. A cada duas ou três rodadas, vocês ativam e ativam o turbo. Ó, já começou. Vamos, vamos tigrinho, vamos que hoje a casa tá top. Ó, o que eu falei pra vocês? Já tá começando, tá esquentando. Ó, já saiu um grande ganho. Já saiu um grande ganho, porque é top, é nova, tem pouquíssimos cadastros. Então, plataforma nova, ela distribui. Mas se você demorar muito pra descobrir isso, você vai ficar vendo aviso, porque a casa identifica os erros e corrige rapidinho. Gente, lembrando que eu vou brecar aqui quando chegar na décima rodada, tá? Bora. Vamos ver se vai dar mais um forre, não vai soltar nenhuma cartinha nesse começo. Já tá começando, ó. Tá ótimo. Bete de 4 reais, tá, gente? Vou aumentar a banca já, já. Mais um forre. O que eu falei? Esses forres das primeiras rodadas são muito importantes pra quando a gente quiser aumentar a banca. Olha só, na décima rodada, ele já soltou a cartinha. Ele já soltou a cartinha. Lembrando que é a primeira etapa da estratégia. Se completar, vai ser top demais. Completou. Completou. Olha esse forre. Qual que era a minha meta? Qual eu falei pra vocês que era a minha meta? Olha aqui. Olha aqui. Eu já bati a minha meta. Já bati a meta. Eu preciso demais. Vou até brecar aqui, ó. Era pra ter brecado na décima, mas ele soltou a cartinha e eu me emocionei. Gente, olha como essa plataforma tá top. Eu vou fazer a segunda etapa da estratégia, mas eu poderia parar por aqui porque eu já atingi minha meta. Mas eu quero mostrar pra vocês como o Fortuny Tag tá forrando muito nessa casa. O jogo do tigrinho é um dos melhores slots pra gente tá subindo a banca, pra gente tá alavancando a banca. Faça uma estratégia e tem que ser nessa casa que tá fixada aqui, porque se tentar fazer em outra não vai funcionar, tá? Vamos pra segunda etapa da estratégia, que vai ser basicamente, a gente vai repetir. Vai repetir a primeira etapa. Vou desativar e ativar o turbo de novo. Vou deixar desativado. E vou colocar novamente 30 rodadas, brecando na décima rodada. Ativa o turbo assim e começar. Bora. Vamos lá. Gente, olha como é que ele tá soltando já, ó. Pode ser, talvez, também que não solte nada agora, porque ele já teve um forre bem grande lá no começo, na primeira etapa, né? Porém, essa casa tá top. Eu confio ainda que vai soltar pelo menos mais um grande ganho aí pra gente. Tô confiante. Mas se não soltar também, não tinha problema, mas eu falei que ia soltar. Se não soltasse também, gente, é devido ao grande ganho que eu tive lá, logo na primeira estratégia. Se você quiser parar logo aí, pode parar. Mas eu que fui abusada mesmo. Que bom que eu fui, olha isso. Mais um forre top aí pra vocês, ó. Mais um forre top ao vivo pra vocês, ó. Ó, mais uma pra conta. Ó, vou brecar na décima rodada, tá, gente? Quando chegar na décima ali, eu vou brecar. Porque, olha só, o dia tá top demais. Saí muito feliz, tô muito feliz com essa plataforma. Super indico, testada e aprovada, tá? É difícil achar uma plataforma boa assim. Já brequei, já fiz o meu, não precisa de mais. Se eu ficar aqui agora tentando mais, tentando repetir a estratégia doidado, que é o que acontece com muita gente emocionada que vem me contar. Ah, eu tento fazer, tento fazer, acaba quebrando a banca. Não façam, são só duas vezes. Se não pagar nada nesse tempo, sai da plataforma. Ou foi porque você viu o vídeo e não fez na hora. Ou então porque não tá no horário ainda. Espera um pouco e volta depois, é simples assim, tá, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Dá aquele like pra dar aquela fortalecida. E volta aqui pra me contar o quanto você conseguiu forrar com essa estratégia.